É legal a gente falar, dar diquinhas, diquinhas pontuais. O que eu tô falando pra você é que você pode controlar até 100% dos seus sintomas, do seu problema autoimune, de forma definitiva, sem medicamento. Como que eu posso resumir isso em uma dica, em um chá, em um shot, em um suplemento, em um alimento? Não é pequeno assim, gente, não é pequeno assim. Eu vejo que às vezes a pessoa fica focada numa abordagem superficial, pulando de galho em galho, pulando de profissional, de profissional, de receitinha, de pega a dica aqui, pega a dica ali, e na verdade não faz nada pra atingir sua remissão, pra controlar os sintomas do seu problema autoimune. Gente, eu sou totalmente comprometida, de fato, em querer algo grandioso pra vocês. Então, eu posso ajudar, sim, vocês com algumas dicas, mas a gente não pode achar que você vai resolver todo o seu problema, de uma doença que você recebeu um diagnóstico, de uma doença que é incurável, com uma diquinha aqui e outra ali, de um monte de profissional que você pega disperso, sabe? Então, se você quer, de fato, controlar esses sintomas, se você quer, de fato, reduzir significativamente esses sintomas, sem que ter que lançar a mão de todos esses medicamentos que a medicina tradicional te coloca, você precisa agir em todas essas esferas. né, intestinal, controlar essas hipersensibilidades alimentares, corrigir essas deficiências nutricionais, modular, ou melhor dizendo, gerenciar a sua parte emocional, né? Eu não diria eliminar e sim gerenciar, né? Vamos ter bom senso e diminuir essas questões de xenobióticos. Vamos lá, vamos lá.